Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira. O SEAT foi acionado e esteve no local. O motociclista Anderson da Silva, de 18 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. Bruna Tukamoto para o Taroba News.